Olha o gatinho, que coisa mais linda Trabalhando aqui com o profeio Presta atenção aqui Traço A importância Dá paciência Mas trabalhei poucas cores aqui Poucas cores de verdade E O fundo que favoreceu bastante O fundo aqui Então segue Rachuras Direcionamento de traços Diferente O resultado Porque assim Com o lápis Estou fazendo aqui com a hipopense A vantagem não precisa estar fazendo ponta Porque O lápis Para fazer esse tipo de trabalho Você tem que deixar a ponta bem fininha Olha Eu preciso desse traço aqui Exatamente esse traço aqui E a hipopense também traz esse traço Isso que é muito bacana Você pode ver que as cores Usei poucas cores Aqui Então set up Aqui tem um set list De cores Que eu trabalhei aqui Pode ver que são poucas cores É isso É isso aí O que você tem que deixar a ponta bem fininha